Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o primeiro tutorial de 2021. Então, o que eu preparei? Eu peguei quatro acordes, que é Lá menor, ou melhor que são, Lá menor, Fá, Dó e Sol. E aí eu toquei seis músicas usando esses quatro acordes. Então, assim, eu vou passar para vocês aqui, isso aqui vai dar para você usar na igreja, em casa, no culto no lar, um monte de coisa. Você vai conseguir fazer o medley, ou pupurri, como o pessoal chama, não sei, usando essas músicas e esses quatro acordes. Eu mudei a tonalidade de algumas músicas, peguei trecho de outras, não são músicas completas. Mas eu fiz aqui uma montagem bem legal, e eu vou te ensinar, então, nesse tutorial. A gente vai aprender, então, as músicas. Deixa eu ler aqui, que são muitas. Lindo és, que se abram os céus, faz chover, para que entre o rei, há poder no nome de Jesus e algo novo. Tudo emendado, uma música só, usando a mesma sequência de acordes. Beleza? Antes da gente ir para o tutorial, então, deixe seu like aí, se inscreve no canal e vamos para cima aí. Beleza? Bom, vamos lá. Sequência é a seguinte, né? Lá menor. Ok. Fá. Dó. E sol maior. Ok. A princípio, tá? As primeiras, a gente vai usar uma contagem. As duas últimas, vai mudar a contagem, mas os acordes vão continuar os mesmos, tá? Então, a gente pode começar aqui de um simples, né? Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Lá menor, quatro tempos. Fá maior, quatro tempos. Dó, maior, né? Quatro tempos. E sol maior, quatro tempos, tá? O único menor é o Lá, né? William, tem algum dedilhado que eu posso usar? A gente pode criar um aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Tá vendo, ó? Mesma coisa, ó. Tá com calma, gente. Vocês têm que, ó, fazer essas pulsações, ó. Com sentimento, tá vendo? Porque, é, às vezes eu vejo gente aqui reclamando no canal, né? Ah, com essa pulsação, que não sei o que lá. Mas sabe o que que é? É que o cara, ele toca igual um cavalo, entendeu? Com ódio do teclado. Tá vendo? Não, não é pra tocar assim, né? Aí vai ficar feio, né? Se você for na moralzinha, com amor no coração, ó. Olha a diferença, hein? E aí, o que que você pode fazer? Você pode sempre acentuar uma das pulsações. Como a primeira acentua, tá? Ó. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Então você vai acentuar a primeira. Acentuar é o quê? Bater mais forte, tá? O acorde. E as demais, você vai vir mais na moral. Mas esse bater mais forte, né? Fazer pegar um pedaço de pau e bater no teclado. Não. Você vai pegar e vai, ó. Vim um pouco mais alto, ó. Tá vendo a diferença? As outras vêm mais na moral. Beleza? Tá? Com o tempo, isso aqui vai se tornando uma coisa comum pra você. Beleza? Então, a gente pode fazer aqui, ó. Dois, E. Três. E ainda dá pra fazer, ó. Tá vendo? Só no Lá, tá? A gente vai fazer pra não ficar muito repetitivo, ok? De novo, ó. Vou fazer, ó. Vou fazer e vou explicar, ó. Fazer devagarzinho, ó. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Tá, ó. Lá, Si, Dó, Ré. Beleza, ó. Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. Aí você vai bater o Dó aqui na mão direita. E vai entrar no acorde de Fá na esquerda, ó. Viu? Tudo com jeito. Tudo com jeito, né? Tá vendo? De novo, ó. Tá vendo? Fica bonito. Beleza? E eu vou usar só a pulsação mesmo, porque eu vou ter que explicar como é que canta tudo isso aqui nessa tonalidade. Vamos lá? Então, começando com o Linho do S. Tá, ó. Vai fazer a introdução, ó. Um, dois, três, E. Quatro, E. Até fiz diferente, você viu, ó. Ó. Cai no Fá, ó. Vai pegando os macetes aí, hein. E vamos lá. Aí vem, ó. Lindo, 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 lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Tá, mesmo a sequência, ó. Jesus. Agora eu vou só segurar o acorde pra aqueles que tem mais dificuldade pra você pegar os tempos, ó. Tocou o Lá menor. Lindo, 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 lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Beleza? Aí vai pro Me Leva agora. Me Leva. Nossa, é alto. Tô com preguiça de cantar. Vamos dar os falsete. Quero ver tua face. Mesmos acordes, tá? Mesmos tempos. Me Leva. A sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. A outra parte agora. Só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Beleza? Mais uma vez. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Vou pra próxima música, hein? Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Com pulsação agora. Deixa eu achar a letra que eu me perdi. Cadê? Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Beleza? Só segurando o acorde. Que se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Tá a cifra? Tá na descrição. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Vou levar um monte de notificação de direito autoral cantando. Cadê? Os céus fechados se abram, sua glória. Nossa, esqueci a letra. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Daqui você já pode entrar. Vou fazer um finalzinho aqui pra vocês pegarem. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Faz chover. Já emenda. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Agora só segurando o acorde. Faz chover. Beleza? Faz chover. Abra as comportas dos céus. Beleza? Deixa eu rolar a letra aqui pra ver como é que ficou a ordem aqui pra eu não me perder. Beleza. Então, terminou o faz chover, né? Faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Agora, essa que vai ficar alto pra eu cantar. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Alto! Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Vamos só segurar o acorde, ó. Pra você ver, ó. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Beleza? Eu abro meu coração. Aí, na hora agora, de entrar pra próxima, vai mudar os tempos, tá? Como que vai ficar os tempos? A gente tava tocando quatro tempos cada acorde, agora vai pra dois tempos cada acorde. Então, quando você terminar, ó. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Um, dois, eu abro meu coração. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pegou o tempo? Mudou. Dois, três, quatro. Um, dois. Dá pra fazer a pulsação? Dá. Beleza? Ah, fez essa mudança de tempo aqui, ó. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, só segura no acorde, tá? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos lá. Há poder no nome de Jesus. Ficou feio, né? Vai pra cadeias quebrar 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 Na mesma sequência, ó Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Como que eu emendei aqui, tá? Cadeias quebrar 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 Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aí vem, ó, mesma sequência. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Aí pode voltar para o Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. E aí daqui você quiser voltar para o apoder. Apoder no nome de Jesus. Está vendo? Quatro acordes que dá para fazer, tinha mais música, que eu não quis pôr. Tinha dado sete, oito músicas, mas aí o tutorial ia ficar muito grande e não ia caber em duas páginas, porque eu queria que coubesse em duas páginas, então só coloquei esses, tá? Ah, William, mas eu queria fazer arranjo, eu queria preencher mais, né? Ah, como é que é? Deixa eu ver de onde que eu vou voltar aqui, pronto. Apoder no nome de Jesus. Apoder no nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, está vendo? Então, essas ideias de detilhado, de notas de passagem, não dá para passar aqui, né? Esses dias eu tenho passado algumas ideias para vocês aqui no YouTube, mas são arranjos fechados, né? Para a gente discutir mais essas ideias do que dá para usar aqui, eu preciso que vocês se matriculem no curso, tá? Para ter acesso a outros materiais onde eu explico isso aqui. E aí, no decorrer do estudo, lógico, tendo o meu suporte, você vai chegar nesse nível, tá bom? E você que é aluno do curso que está vendo fazer isso aqui, antes de me perguntar, pessoal, como é que você fez o detilhado? Avança, meu irmão, avança, vai para o módulo 2, tá bom? Vamos estudar a harmonia funcional, que com a harmonia a gente consegue preencher aqui, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do tutorial, né? Estão vendo aí o vento balançando aqui, a cortina que está chovendo, tá? Hoje é dia 6, 6 de janeiro, né? Então, primeiro tutorial do ano, tá? Fiz para abençoar, muita gente quer tocar esses medleys na igreja, né? Quer emendar um monte de louvor, e aí eu fiz isso, tá? Alguns ficaram alto, outros não, aí você pode, um homem canta, o outro, a mulher canta, dá para fazer um arranjo bem legal aí, tá? É só você ver, poxa, aqui ficou alto, dá para a irmã cantar, coloca a irmã para cantar que vai dar certo, tá bom? E a irmã que viu que ficou baixo, põe o irmão para cantar que vai dar certo, tá? Um abraço para vocês, tá? E aí, um 2021 repleto de bênçãos para nós aí, nesse ano que se iniciou aí, tá bom, gente? Até o próximo tutorial, links na descrição do vídeo, tá bom? Tem um monte de coisa legal aí para vocês, hein? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, tchau! E aí, o próximo vídeo, tchau! Tchau.